Ué, cadê o menino Garfield? Ele tá ali. Mas eu acho que é melhor a gente não atrapalhar ele agora. Atrapalhar? Garfield, tá acordado? É você? Agora eu acordei. Então sai de cima de mim. Os meus pés estavam ficando dormentes. Você não sabe mesmo tratar as pessoas com gentileza, né? Se a pessoa merecer o meu cuidado, eu mostro muita gentileza.